Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Em mais um ano na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vitória terá em 2024 competições em disputa. Além da segunda divisão, o rubro negro terá pela frente a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, e o Campeonato Baiano. O planejamento da próxima temporada já começou, e contratações do Vitória, são esperadas para reforçar o grupo. Esta reportagem será atualizada até o início do estadual, marcado para o dia 15 de janeiro. Chegam. Agnaldo Lys é contratado, para comandar o time Sub-23 Saem. Em fim de empréstimo, Matheus Rocha retorna ao Palmeiras. Em fim de empréstimo, Everton Senna retorna ao Novo Horizontino. Ramon deixa o Vitória após fim do contrato. Capa deixa o Vitória após fim do contrato. Bruno Bispo deixa o Vitória após fim do contrato. Em fim de empréstimo, Dedé retorna ao Santos Amapá. Em fim de empréstimo, Zé Ivaldo retorna ao Atlético. Chiquinho deixa o Vitória após fim do contrato. Em fim de empréstimo, Marciel retorna ao Corinthians. Em fim de empréstimo, Rui retorna ao Coritiba. Felipe Gedós deixa o Vitória após fim do contrato. Léo Gomes foi negociado como Atlético. Baraca deixa o Vitória após fim do contrato. Em fim de empréstimo, Lucas Cândido retorna ao Atlético Minas Gerais. Em fim de empréstimo, Wesley retorna ao Palmeiras. Anselmo Ramon deixa o Vitória após fim do contrato. Renovaram o contrato. Van renovou o contrato por três temporadas. Gabriel Bispo renovou o contrato por três temporadas. Felipe Garcia renovou o contrato com o Vitória. Romisson renovou o contrato com o Vitória. Jonathan Bocão renovou o contrato com o Vitória. Thiago Carleto renovou o contrato por duas temporadas. Geninho renovou o contrato com o Vitória até o fim de 2020. Voltam de empréstimo. Este artigo foi lido no site barradão.com. O site da Nação Rubro Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Baixe o nosso aplicativo, e assista jogos ao vivo com imagem grátis. Veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Solvitória www.youtube.com.br